Vou dar uma paradinha, vamos continuar essa jossa desse joguinho lindo. Essa aqui, se eu não me engano, é a última fase do Sonic 3. Depois isso aqui já vai cair na primeira de Sonic Nucles. Hum, você tem que moar? A ideia era que eu conseguisse pegar todas as esmeraldas aqui, porque no próximo a gente pega a super, né? Tá, vou fazer o seguinte, vou pular. Eu tô bem lesado, mano, pra fazer esses bônus do Sonic 3 são horrorosos, cara. O bagulho dá uma brisa. Ah, não. Acho que agora azedou, hein? Acho que agora azedou. Será que eu consigo fazer isso aqui, ó? Vamos ver. É sacanagem, mas vamos ver, né? Resetar. Vai que, né? Vai que cola. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se dá certo. Não, olha que sacanagem. Tá certo. Tá certo, então. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Oh, oh, oh. Ah, oh. Epa. Epa. Ah, não. Eu sei que ali era uma pissura. Mas é pra cá não, vem cá. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá. Tá, tá. Nossa, eu nem tinha visto aquilo ali. Sabia, ainda assim eu avancei. Eita, voltei tudo. Ah, pra não cair no saco aqui. Não, não vou resistir não, porque eu não sei quem é ali, né? Mais uma vez eu me pedi no meu lugar. Certo, então. Tá, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Que bagulhinho que tapou, que bagulhinho do Robode Sneak Ah, era só no final, verdade Nossa, é sempre que eu não vejo umas argolas juntas assim, em formato de triângulo Isso acontecia muito no Sonic 2 É da puta, né mano? Desgraça, por que mano? Deixa eu pegar uns paninhos Ai que otário Abriu ali e eu morri aqui, é isso ai Até a próxima pessoal De novo, né? Parola Vai… Não, não vai Ah… 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 Mentira, velho! Agora eu quero saber o que tinha ali! Nada! Nada! Só um guardião de marcador de destaque! E na real se eu tivesse também... Achado antes, né? Eu tava tão perdido aqui. Pra que que eu morri? Que salve pela... Mola! Realmente a mola só serve pra trollar, mas nesse caso... Ela ajudou! Ai! Ai! Busanha, viu mano? Fico procurando bônus, se não ali era um bônus com certeza. Talvez eu tivesse continuado indo pra aquele lado lá. Eu tivesse pego aquele bônus. Tudo bem. Não vai passar... Não vai zerar com todas as esmeraldas. Isso aqui. Porque eu fui muito ruim. Não foi nem porque foi difícil. Eu fui... Merda, mermão! Tapa! 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 Tapa Ah, vai ter que jogar com o Knuckles depois pra lembrar direitinho tudo que... O que acontece, tá ligado? Bora! Aqui ó, falei! Sem argola vai ser complicado! É bom! É otário, uma hora você se fuder, você acha? Ainda vou te pegar lá na frente, de pancada! É engraçado, né? Tipo, é o Sonic numa navezinha do Robotnik. Eu não lembro se teve isso antes, acho que... Esse foi o primeiro jogo também que aconteceu. Aconteceu mais vezes. Eu acho que no Sonic Mania tem, não lembro direito, sem argola vai ser complicado. E aí, vou fazer aquela bolinha ali só. Vou pegar umas ovelinhas aqui. E aí, vou pegar o Sonic Mania. Desgrame. Ah, beleza. Podia dar pra pular, né? Essas... Cutscenes, né? Como é que o Knuckles veio parar aí em cima desse pilar, velho? Explique Bem que ele pode planar, né? Talvez ele tenha vindo planar de coluna em coluna Foi a primeira vez que eu parecia um vilãozinho, entre aspas, também Que não era o Robotnik, né? E a gente não sabia, né? No Sonic 3 o Knuckles era um cara do bem e do mal Só sabia que ele era meio cuzãozinho Só descobriu isso lá no finalzinho do Sonic e Knuckles, né? O que é que ele tinha que fazer? Olha como cai devagar, até parece, né, mano? Eggstar. Eggstar é referência clara à Death Star do Star Wars também, né? Eu sou muito bom, né?